O acervo do Instituto Itaú Cultural em São Paulo, considerado a maior coleção corporativa de arte da América Latina, é composto de obras de artes visuais, literatura, audiovisual e tecnologia, que totalizam mais de 15 mil itens. E alguns deles podem ser conferidos de perto pelos santamarienses. O Museu de Arte de Santa Maria, o MASME, inaugurou a mostra Museum, com obras que foram doadas pelo Itaú Cultural à instituição e agora estão expostas na Cidade Cultura. E é aqui, no amplo espaço da Sala Giannini Vieiro, que as 60 obras do acervo serão expostas pela primeira vez em Santa Maria. Entre elas podem ser conferidas várias técnicas, como fotografias de vários cantos do mundo, esculturas e obras de artistas renomados da Cidade Cultura, como essa litografia de Carlos Vergara. Conforme a artista Marília Chartouni, diretora do MASME, é uma honra para a instituição receber essa doação de um acervo cultural tão importante. Pois é, nós recebemos no ano passado essa coleção de obras de artistas nacionais, artistas que estão em todos os lugares brasileiros, inclusive agora teve uma galeria de, aliás, teve uma exposição, uma feira de arte de São Paulo, e a maioria desses artistas estão representados lá. Então, Santa Maria tem a oportunidade de assistir, de ver, presenciar e fruir de uma belíssima exposição de artistas como Carlos Esclia e Carlos Vergara, que estão daqui de Santa Maria, entre outros grandes artistas nacionais. As obras da exposição também são uma representação da chamada arte moderna, designação dada para a produção artística que surgiu em meados do século XX. Foi o primeiro período artístico a incluir novas formas de se fazer arte, como a fotografia. O responsável pela curadoria da exposição é o artista Márcio Flores. O MASME tem uma política de aquisição de obras de arte desde 2009, quando começou o processo de revitalização do local. A nossa diretora Marília, ela entrou em contato com o Itaú e foi feito todos os trâmites, e aí foi feita essa doação para nós. E qual a importância desse acervo aqui para vocês? Esse acervo é extremamente importante para nós, porque ele tem obras de artistas de grande relevância nacional, como o Carlos Vergara, o Carlos Esclia, o Silvio Perrá. Então, tantos artistas, e aí poder essas obras fazer parte do nosso acervo estar aqui, para a comunidade de Santa Maria poder visitar, poder conhecer essas obras, conhecer um pouco do fazer desses artistas, eu acho que isso é extremamente importante. A exposição Museum fica aberta até o fim de abril. É uma oportunidade para os santamarienses verem de perto, pela primeira vez, obras tão importantes de talentos daqui e do Brasil. Marília Chartouni também adianta que o MASME tem muito mais arte e cultura para 2023. A gente tem feito também oficinas, com grupos marcando presença da Síndrome de Dão. A gente tem colocado o museu à disposição também de vários projetos da universidade. Nós teremos agora uma exposição sobre um projeto que foi feito na universidade, com relação à estrutura do museu, projeto para o museu. E também teremos uma outra exposição no anexo. A gente abriu essa sala também agora para esculturas, para tridimensionais. Então, o museu está cada dia mais melhorando o acesso também. Nós temos acessibilidade e vale a pena visitar essas exposições. O museu está cada dia mais melhorando o acesso também de um projeto que foi feito na universidade. O museu está cada dia mais melhorando o acesso também de um projeto que foi feito na universidade. O museu está cada dia mais melhorando o acesso também de um projeto que foi feito na universidade.